Eu tô abençoado, não sinto pressão, eu viro o cão na minha esqueta Sai da frente, não há dama feta No meu grupo é só profetas, no ativo tipo sou estafeta Eu disparo para tudo, tipo sou zegueta Eu tô abençoado na minha esqueta Não sinto pressão na minha esqueta Dunk em tudo, não arrisque a meta Sai da frente, não há dama feta Eu disparo para tudo, tipo sou zegueta Eu tô zegueta, é tipo Ray Charles Um milhão para doce, tipo Ray Charles Tô-me a lançar tipo um free throw Depois do show eu dou facials Ela diz, tá fixe, fumar a x Eu não preciso de um vista, vista chance E já sei o esquema, sem dilema Pega a mala, baza, baza, baza Pega a mala, que é que tu sabes disso? Nada, tua cru ameaçada Minha cru é abençoada Preocupada com nada A tua cru tá ocupada com um pado É uma piada Tô rijo tipo vindo de Me arrisque e digo que eu vindo de Gucci Engano-me antes ele quer arroz Eu dou sushi Mente no arroz, sede é a luz Eu tô a voltar a minha old shit Nada me afeta Eu tô de Dunk no minha esqueta No minha esqueta No minha esqueta Não queriam dar nada, a inveja é danada O puto vem do nada E agora do nada querem jantarada Chamam-me irmão, esta vai para todos que já cá não estão Quando olho para o céu, eu sinto a benção Sinto que a lição é repetição Eu juro que vou brilhar mais que as estrelas onde vocês estão Tô abençoado, não sinto pressão É ouvir o cão na minha esqueta Sai da frente na dama feta No meu grupo é só profetas No ativo tipo sou estafeta Eu disparo para tudo tipo sou sequeta Eu tô abençoado na minha esqueta Não sinto pressão na minha esqueta Dunk em tudo, não arrisque a meta Sai da frente na dama feta Eu disparo para tudo tipo sou sequeta Sinto-me tão bom que já nem vale a pena falar do don Sala fica quente a contar cada queda Quem queima cacana que canta o moçom Capaca não compara que a cara é cara Qualquer cara é quem cara parece demo Tô gás mas não tô bilha Um gás já acho como se brilhasse Na paz que achava humilhar-se Faz mais, sai disso e caminha Não durmo no problema, espera Dreno aos anos, manusca mania As modas, as roupas, peças loucas Até à noite ou em dia Não estou em dia Não estou em dia E eu tô toda na minha Que nem vi o que vinha Do lado faz em linha No meio desse vinha Não estou no cabelareiro Mesmo assim é um gajo a linha E é um gajo a linha Gogo não sou a motofest e pros pros Estou internacional A essência a ser vital O sal a subir ardo O solo eu estou a lançar Assumo o sumo não durmo Não estou-me estou a levitar No túnel ou tombo é um durmo sem levitar Odei quem fica a duvidar Que eu tenho asna Corro tanto chego já na Terceira dimensão Não vejo a dimensão Mano eu não caio Dentro do beat jura nunca mais saio O jejum de janeiro Estou já na alta até maio Jiu-jitsu já jantei metade do game Mas sem fly Tchau